No começo do programa, nós perguntamos se dormir no ar-condicionado pode fazer a pessoa ficar com o nariz entupido, com mais facilidade. É hora de saber a resposta. É verdade ou mito? Bom, dormir no ar-condicionado, ele pode gerar uma obstrução nasal. Então, pode ser uma verdade, desde que o ar-condicionado, ele não esteja bem cuidado. Porque o ar-condicionado, ele deve ser limpo o filtro de 15 em 15 dias. E deve também ser feita a manutenção em torno de 6 em 6 meses, a limpeza mesmo geral, feita por um profissional. Quando isso não é feito, pode gerar quadros de obstrução nasal e desencadear, inclusive, alergias e quadros de rinite, sinusites. Depois do intervalo comercial, é a vez do quadro Ciência e Saúde. Destaque para a pesquisa que diz que a banana é uma fruta benéfica para quem faz exercícios. Viver e sentir a vida acontecer todo dia. Essa é a grande magia. Se permitir ir além e saber que tem alguém bem perto de você. Cuidando, escutando, olhando e sentindo o que você sente. Coloque-se em primeiro lugar, viva e perceba todos os seus sentidos. Queridos, o Neurocentro, cuidamos de você por completo. Participe da 9ª Semana Científica da FACID. Tema, Ciência, Comunicação e Saúde. Palestras, seminários, mesas redondas, workshops, conferências, cursos, minicursos e apresentação de trabalhos científicos. Veja a programação completa no site www.facid.com.br. 9ª Semana Científica da FACID. FACID, a principal diferença entre você e os outros. 3216-7900. A mais avançada tecnologia em medicina nuclear acaba de chegar ao Piauí. PET-CT. Imagens em alta resolução. Maior agilidade na detecção do câncer e metástases. Maior precisão em diagnóstico de estágio, acompanhamento e controle do câncer. Mais uma inovação que você encontra só na UDI. Consulte seu médico e converse sobre o rastreamento de células cancerígenas por PET-CT. O futuro é hoje. UDI. Sua saúde é agora. O Hospital de Olhos Francisco Vilar traz para você a cirurgia laser personalizada para a correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia. Com tecnologia avançada e profissionais especializados. Tudo para sua segurança e conforto. Após a cirurgia de miopia, eu senti uma sensação de liberdade indescritível, que os óculos antes não me permitiam. Hoje, eu vejo o mundo de outra maneira, bem mais nítido. Hospital de Olhos Francisco Vilar. Referência completa em oftalmologia. Imagine um lugar onde você pode cuidar da sua saúde com todo conforto. Um lugar que reúne em um só espaço clínicas de várias especialidades médicas e excelentes profissionais. O Medical Leste já é uma realidade. Moderno, bem localizado e totalmente voltado ao seu bem-estar. Medical Leste. Seu espaço de saúde e qualidade de vida. Tudo em um só lugar. O bom da vida é viver. E para viver com saúde, o Hospital Itacor coloca à sua disposição muita tecnologia, médicos especialistas e profissionais da saúde. No Itacor, temos a satisfação de sermos atendidos por quem gosta do que faz. Hospital Itacor. Tecnologia e pessoas para cuidar da sua saúde. Oh, 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 para todos os corações Itacor. É hora de ficar bem informado sobre as últimas pesquisas científicas pelo mundo. É o nosso quadro Ciência e Saúde. Vamos começar falando de uma fruta que é bem brasileira. A banana. Cientistas afirmam que ela é bem útil para quem pratica atividades físicas. A banana é uma fruta muito apreciada entre os brasileiros. Além de barata e prática de carregar, a fruta é rica em vitaminas do complexo B, vitaminas C e é ótima fonte de potássio. Agora, a pesquisa da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mostra que elas são mais eficientes durante o exercício do que as bebidas isotônicas. Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram ciclistas profissionais que consumiam a cada 15 minutos um copo de bebida com carboidrato ou meia banana. Durante uma corrida de estrada de 75 quilômetros, que durou de 2,5 a 3 horas. Os resultados, baseados em análise de sangue, mostraram que as bananas forneceram antioxidantes que não são fornecidos pelas bebidas isotônicas. Além de maior quantidade de potássio, fibras e vitamina B6. Se você ainda não decidiu qual o melhor método anticoncepcional para o seu caso, fique atenta a essa matéria. Estudo aponta métodos como o DIU como mais positivos. Na hora de escolher o método anticoncepcional, a mulher precisa avaliar, junto com o seu ginecologista, qual se adequa melhor ao seu organismo e à sua rotina. Agora, estudo afirma que as mulheres que utilizam pílula, adesivo contraceptivo ou anel vaginal, têm 20 vezes mais probabilidade de ficar grávidas que as que utilizam métodos de longa duração, como dispositivo intrauterino, o DIU. De acordo com os pesquisadores, o DIU e os implantes hormonais são mais seguros porque a mulher pode se esquecer de tomar a pílula ou trocar o adesivo hormonal, o que não acontece com os métodos de longo prazo. Existem dois tipos de DIU, o de cobre, que dura até 10 anos, e o hormonal, que dura até 5 anos. A pesquisa mostrou também que mulheres até 21 anos têm duas vezes mais chances de engravidar do que as maiores dessa idade. Olha só, se você não consegue ficar sem comer à noite e abusa no cardápio, você pode sofrer de um tipo de distúrbio alimentar. Veja esse estudo. Especialistas da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a Bezo, alertam que episódios frequentes de excessiva fome noturna podem ser sintoma de um transtorno alimentar, a Síndrome Alimentar Noturna, SAM. Atualmente, a Síndrome afeta cerca de 3 milhões de brasileiros e caracteriza-se por maior ingestão calórica no período noturno, sobretudo após as 19 horas, despertares durante a noite para comer e falta de apetite durante as manhãs. Além de afetar a qualidade do sono, a SAM é um fator de predisposição a diabetes e obesidade. A alimentação predominantemente noturna cria um descompasso no metabolismo, tornando-o mais lento durante o dia e levando o organismo a estocar os nutrientes nos períodos de maior consumo e menor gasto energético, o período noturno. Cerca de 10% dos obesos e 27% dos obesos mórbidos possuem a Síndrome, ou seja, ela é relacionada à predisposição à doença. Apesar da SAM não possuir uma causa exata, o estresse, a insônia e a má distribuição do volume de alimentos e calorias ingeridos são dois fatores ligados ao seu surgimento. Além disso, nota-se uma propensão por alimentos ricos em gordura e carboidratos finos, que estimulam a liberação de endorfinas, os neurotransmissores ligados à sensação de prazer e bem-estar. Algumas pessoas tomam suplementos de cálcio para compensar alguma deficiência óssea, mas cientistas agora dizem que eles podem ser perigosos para o coração. Tomar suplementos de cálcio, que costuma ser recomendado para evitar desgaste ósseo, em idosos e mulheres que passaram pela menopausa, pode dobrar o risco de um ataque cardíaco. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita com mais de 20 mil pessoas. Embora estudos anteriores tenham mostrado o contrário, ou seja, que o cálcio pode proteger o coração contra diversas doenças, essa nova pesquisa indicou que, apesar de o consumo moderado nutriente possa ser benéfico, o uso frequente de suplementos do composto prejudica a saúde cardíaca. Nesse estudo, pesquisadores do Centro Alemão de Pesquisa em Câncer e da Universidade de Zurique, na Suíça, acompanharam ao longo de 11 anos 23.980 pessoas que tinham entre 35 e 64 anos quando o trabalho começou. Durante esse período, os participantes responderam a questionários sobre hábitos alimentares e consumo de suplementos vitamínicos. Ao final da pesquisa, foram registrados 354 ataques cardíacos, 260 derrames e 267 mortes. O trabalho indicou que indivíduos que ingeriam quantidades moderadas de cálcio, tanto por fontes alimentares quanto por suplementos, tiveram 31% menos chances de sofrer um ataque cardíaco do que aqueles que menos consumiam nutriente. No entanto, os participantes que ingeriam mais do que 1,1 miligramas de cálcio ao dia não tiveram menores riscos de problemas cardíacos. Um estudo confirma o que muitos cientistas já suspeitavam, que crianças nascidas em cesáreas têm mais chances de crescerem obesas. Um novo estudo de pesquisadores americanos reafirmou a teoria de que crianças nascidas por cesárea têm mais possibilidades de sofrer obesidade. A pesquisa, realizada por especialistas do Hospital da Infância de Boston, nos Estados Unidos, retorna à discussão sobre a relação entre partos por cesárea e sobrepeso infantil e desaconselha com esta intervenção sem motivos estritamente clínicos. Os pesquisadores analisaram 1.255 crianças nascidas nesse centro de saúde entre 1999 e 2002, 284 deles por cesárea desde as 22 semanas de gestação até os 3 anos. Enquanto só 7,5% dos bebês nascidos de maneira natural sofriam de obesidade, aos 3 anos essa porcentagem chegava a 15,7% nos casos onde houve intervenção cirúrgica no parto. Os autores do estudo atribuem essa relação às diferenças na composição da flora intestinal entre os nascidos por parto normal ou por cesariana. Nesse último grupo, os pesquisadores encontraram uma maior incidência de bactérias firmicutes, que, segundo outros estudos, estão presentes nos intestinos de pessoas obesas e são um dos fatores que motivam o ganho de peso de forma descontrolada. Além disso, foi apontado que os partos por cesárea são mais frequentes entre as mães com obesidade, o que também poderia favorecer o sobrepeso de seus filhos. Cientistas dinamarqueses fizeram um estudo e afirmam que o uso de alguns tipos de analgésicos pode ajudar a evitar um mal temido, o câncer de pele. Um estudo dinamarquês mostrou que o uso regular de analgésicos básicos, como aspirina e ibuprofeno, podem reduzir os riscos de câncer de pele, em sua manifestação mais comum, em até 15%. Já o melanoma maligno, a manifestação mais fatal da doença, pode ter seu risco reduzido em 13%. Os cientistas acreditam que os anti-inflamatórios não esteroides, como os analgésicos comuns, inibem a produção de enzimas responsáveis pelo crescimento de tumores. Ao todo, foram 200 mil pacientes analisados entre 1991 e 2009. O pesquisador que conduziu o estudo diz esperar que esse potencial de prevenção contra o câncer inspire outras pesquisas e seja levado em conta quando se for discutir prós e contras do uso dessas substâncias. No entanto, há o alerta para não se levar o estudo como justificativa para o uso de analgésicos. Os dados da pesquisa levam em conta pacientes aos quais foi prescrito o uso de analgésicos, mas não houve controle se realmente tomaram as doses recomendadas. Olha, pior do que a doença é a desinformação. Uma pesquisa mostra que brasileiros não conhecem o real perigo do AVC. Os brasileiros não estão informados sobre o fato do AVC ser uma das principais causas de mortalidade e elegem outras razões como os fatores mais frequentes de óbitos no país, de acordo com pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com 7 mil participantes acima de 18 anos em oito capitais. Segundo o levantamento, 72% dos entrevistados atribuem as principais causas de mortalidade no Brasil ao câncer, tabagismo ou acidentes de trânsito. Apenas 13% relacionam o AVC à principal causa de óbitos no país. Quando questionados sobre as principais causas de um derrame cerebral, a pressão alta liderou a opinião dos entrevistados, somando 33%. A obesidade também foi apontada como causa por 26% dos entrevistados. O colesterol alto e a síndrome metabólica também foram bastante citados, com 16% e 10% respectivamente. Os resultados dessa pesquisa demonstram uma necessidade urgente de maior conscientização da população brasileira sobre saúde cardiovascular e seus fatores de risco. Os AVCs causados por fibrilação arterial comprometem de forma significativa a vida e a qualidade de vida, além de representar um importante ônus da saúde pública. A ansiedade é um problema que pode ser tratado com medicamentos, mas pesquisas mostram que as mulheres estão abusando desses remédios. A maioria das mulheres que usa ansiolíticos o faz com receita médica, mas apesar de receberem acompanhamento especializado, não tem informações suficientes sobre os riscos que o uso prolongado desse tipo de droga pode trazer à saúde. O estudo da Universidade Federal de São Paulo, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, entrevistou 33 mulheres com idades entre 18 e 60 anos para compreender os padrões de uso indevido de bezodiazepínicos. Os bezodiazepínicos são medicamentos indicados no tratamento de quadros de ansiedade e insônia, sendo que seu uso por mais de quatro semanas não é reconhecido devido ao risco de dependência. Os pesquisadores classificaram como uso indevido os casos onde os pacientes compravam medicamentos sem prescrição médica ou quando os consumiam em quantidades ou prazos superiores aos recomendados. A maioria das entrevistadas afirmou usar a droga por períodos superiores ao recomendado, tendo variado entre 57 dias e 37 anos, sendo a média 7 anos. Além disso, apenas 16 mulheres reconheceram ser dependentes e a maioria afirmou que prefere assumir os riscos do uso crônico para manter os benefícios proporcionados pela droga. E vamos atender agora ao pedido dos nossos internautas, de Tatiana Mendes, do bairro Buenos Aires. Carla, faz uma matéria falando sobre perda auditiva, como é o tratamento? De Mário Bacelar, do bairro Vila São Francisco. Queria dizer que adorei a matéria sobre traumas de violência infantil. A matéria foi bem educativa. Muito obrigada, viu, Mário? De Karina Ferraz, do bairro Santo Afonso. Queria que sua equipe falasse com o médico sobre fibromialgia. Olha, muito obrigada pelas sugestões. E você que está aí na sua casa acompanhando o programa Canal Saúde, quer mandar dicas? Então, entre em contato com a nossa produção através do telefone 21073000. Você também pode passar um e-mail, canalsaude.meionorte.com Ou então entre no nosso endereço eletrônico, www.meionorte.com.br O programa Canal Saúde de hoje chega ao final, mas na próxima quinta-feira, você já sabe, hein? Nosso encontro está marcado a partir das 10 horas da noite aqui na Rede Meio Norte. Só lembrando que a nossa reprise acontece aos domingos. Eu desejo a todos uma semana recheada de muita saúde. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.